Fala meu parceiro rubro-negro, feliz da vida, né? 6x1 pra cima da Bahia, só não tá mais feliz porque o Gabigol e o Mister ainda não confirmaram presença na próxima temporada de 2020 do Flamengo, né meu parceiro rubro-negro? Mas ó, vou passar informações pra vocês sobre Gabigol, sobre Mister Jorge Jesus, sobre vários assuntos do Mengão, então assiste o vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo. Valeu parceiro rubro-negro, ó, se inscreve no canal, amassa esse botão vermelho aqui embaixo, ó, pá, se inscreve no canal, assine o sininho da notificação e amassa, arregaça o dedo no like. E ó, assiste o vídeo completo até o final pra você ficar por dentro de tudo. E depois vai, pô, não vi tal notícia, porque não assistiu até o final. Valeu meu companheiro, só toca aqui. Tocou meu camarada, então vem comigo rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Bom, a galera tá perguntando aí já, Pedro, perguntaram lá no Instagram em Sergê. O Galvão Bueno teve problema, né, no coração, fez a cirurgia, tá tudo bem com ele. A galera pergunta, é o Galvão que vai narrar a final do Mundial, né, entre Flamengo e Liverpool, claro, antes de ter um jogo contra o Awali, ou é o Luiz Roberto, não? Tá confirmado, a Globo acabou de confirmar, tá, o Galvão tá bem, já tá 100%, e vai narrar os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes, tá, rapaziada? Você gosta do Galvão Bueno narrando? Deixa aí nos comentários, ou vocês preferem o Luiz Roberto? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião da rapaziada. Bom, com esse massacre, com esse vareio, com esse atropelo, né, do Flamengo em cima do Havaí, o Flamengo emplacou cinco jogadores e o técnico Jorge Jesus na seleção da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aos nomes, Rafinha, o lateral direito, o zagueiro Tuller, Diego, o meio-campista, obviamente, Arrascaeta, o meio-campista, Renier e o técnico Jorge Jesus. Rafinha, Tuller, Diego, Arrascaeta, Renier e o técnico Jorge Jesus, seis integrantes aí do clube de regata do Flamengo na seleção da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco do Flamengo se representou hoje no CT, mas não, obviamente, não treinou com bola, fez só exercícios na academia, os titulares da partida, quem jogou o jogo. Quem não jogou a partida de ontem, obviamente, fez um trabalho tático, um trabalho com bola, né, mas a galera, né, ficou só no chinelinho, fazendo a bicicletinha, uma esteirinha, uma musculaçãozinha, a galera que entrou em campo ontem, até porque os caras nem roubou, precisa de descanso, né, o chamado descanso ativo, se eu não me engano, né. Todos os ingressos para a próxima partida do Flamengo já foram vendidos, já estão esgotados a partida contra o Santos na Vila Belmiro, a última partida do Flamengo em território brasileiro nesse ano, tá, rapaziada. Depois o jogo vai ser lá no Catar, em Doha, contra a equipe do Auali ou Esperança da Tunísia. E a CBF já divulgou a lista dos times presentes na Copa do Brasil 2020. Obviamente, o Mengão já está presente nas oitavas de final da competição, porque foi para a Libertadores da América, os times que vão para a Libertadores já ficam para as oitavas de final. Tomara que nesse próximo ano a gente consiga mais sucesso na Copa do Brasil e vença tudo. Brasileiro, Carioca, Copa do Brasil e Libertadores de novo. Já pensou, rapaz? Nossa, que feito que seria, hein? Galera, vamos comentar agora sobre Everton Ribeiro. O que é que acontece? Segundo informações, o jogador meio campista do Flamengo já está bem próximo de uma nova renovação de contrato, né? Ele já está no Flamengo, se eu não me engano, desde o ano de 2017, veio no meio de 2017 e deve renovar contrato aí após a disputa do Mundial de Clubs. Então vocês podem ficar bem tranquilos que o Everton Ribeiro vai permanecer no Flamengo para a próxima temporada de 2020. Vamos lá. Agora comentando aí, rapaziada, sobre Georgian de... Não, primeiramente sobre Rafinha. Pô, atropelamos o assunto aqui. Desculpa, rapaziada. Comentando sobre Rafinha. O Rafinha, ele jogou praticamente apenas um turno do Campeonato Brasileiro, né? E é o lateral da competição que tem mais assistências para gol, né? Obviamente, a assistência é para gol. Em 20 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Rafinha deu 5 assistências, né? E o Arrascaeta, que é o líder de assistências no Campeonato Brasileiro, em 22 jogos, deu 14 assistências. Enquanto o Dudu do Palmeiras, né? O tal lá do Dudu, que joga... Em 35 jogos, deu 11. O Arrascaeta precisou de 22 para dar 14. Então, Dudu, beijinho para você. Tá bom, meu querido? Beijinho do Uruguai, de Arrascaeta, para você. Tá bom, Dudu das Peppa Pig? Vamos lá, comentando sobre o Jorge Jesus. Rapaz, ela está preocupada porque a imprensa portuguesa noticiou aí nas últimas horas de que o Xangai SIPG, eu acho que é assim que se fala, lá da China, teria entrado em contato para contratar o técnico português Jorge Jesus. Gente, o que é que acontece? Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Eu tenho fontes seguras, tá? Claro, português pode mudar de ideia. Mas eu tenho fontes seguras de que o Jorge Jesus não vai sair do Flamengo para treinar um clube chinês. Até porque o Jorge Jesus não é só movido a dinheiro. É claro, o dinheiro é bom, todo mundo quer ganhar dinheiro. É óbvio que ela... Que ela... Que ela balela toda. Só que o que acontece é que o Jorge Jesus é um cara muito ambicioso. Ele não vai para a China se esconder na China, sabendo que é um campeonato que... Ó, não tem relevância quase alguma no futebol... É... Mundial, podemos assim. O foco do Jorge Jesus é o futebol europeu. E ele só sai do Flamengo se for para treinar algum time europeu de Portugal ou então um time europeu classe A, né, do futebol mundial que vai disputar a Champions League para vencer. Por exemplo, o Everton. Surgiu a proposta do Everton, o Jorge Jesus prontamente recusou. Por quê? Porque sabe que as ambições do Everton... Ok, um time grande, joga lá o Richar, joga lá... Não é vencer a Champions League. A ambição do Everton não é essa. Acho que eles nem vão para a Champions League, vão para a Europa League ou nem a Europa League. Só joga lá o campeonato inglês e as copas da Inglaterra. Então, ele é um cara ambicioso. Chance praticamente nula dele se deixar o Flamengo para ir para a China. E outra informação sobre o Jorge Jesus que eu tenho também é que o Flamengo já propôs uma renovação de contrato com o português até o final de 2020. O Flamengo tem contrato com ele até maio de 2020. O Marcos Braz, toda diretoria de futebol do Flamengo, quer ampliar esse contrato com ele até o final de 2020. Tem informações sobre isso. Só que ele disse que só vai dar resposta ao Flamengo após o término do Mundial de Clubs. Ou seja, ele está fazendo a mesma coisa, basicamente, que o Gabigol está fazendo. Quer botar o pé no freio, esperar um pouquinho, ver se vai surgir alguma proposta de algum clube grande na Europa, pode classear nível top, que vai disputar o Champions League, se não surgir, ele vai aceitar essa proposta do Flamengo para renovar até o final de 2020. Vamos lá, comentando agora sobre o Gabigol, rapaziada. Primeiramente, passar uma curiosidade para vocês aí, um recorde que o Gabigol vem quebrando na temporada, é o recorde do Neymar. Quando o Neymar jogava no Santos, em uma temporada o atacante alcançou a marca de 43 gols. O Neymar, aquele lá do Paris Saint-Germain, jogou no Barcelona, é esse mesmo. Não estou falando de outro Neymar, não. E o Gabigol acaba de igualar essa marca do Neymar aí de 43 gols. Uma marca absurda. Se ele meter um gol agora contra o Santos, vai acabar com esses números do Neymar e vai ser o jogador com mais gols em uma temporada no futebol brasileiro, nesse formato novo aí do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Informações sobre Gabigol. O que acontece? A renovação de contrato está na mesa do Gabigol. O Flamengo já acertou com a Inter, já está tudo certo. A Inter não cobrou nenhum valor a mais. Agora só depende do atacante. Só que agora tarde, no dia de hoje, surgiu uma declaração meio... que vai deixar a nação triste do Gabigol. Mas eu estou fazendo o meu dever aqui, sou o canal aqui, 3x20, as informações para vocês. Eu tenho que dizer para vocês aí a entrevista que o Gabigol cedeu ao jornal inglês The Sun, que é um jornal de renome lá na Inglaterra. Olha o que o Gabigol falou. Gosto muito da Premier League. A Premier League combina técnica, força e velocidade. Sempre acompanho os jogos do Brasil. Realmente é um lugar que eu gostaria de jogar. Está dizendo a Premier League. Todo jogador sonha em ser campeão e ganhar a Premier League. Ou seja, ele já deixa bem claro aqui que é um sonho. Agora passa o carro de som na hora que eu estou fazendo o vídeo. Ei, carro de som. Enfim, ele deixou bem claro nessa entrevista aqui, nação, que ele sonha em jogar a Premier League. E no final ele fala aqui, são tempos diferentes. Porque a pessoa lá do jornal The Sun contestou. Ele é o Ega, Gabriel. Você já viu aqui o futebol europeu e bateu e voltou na Inter de Milão. Por que você deseja voltar à Europa? Ele foi e respondeu. São tempos diferentes. Quando eu fui para a Europa, eu era jovem e era muito imaturo. Agora eu estou vivendo uma nova fase da minha vida. Mais experiente e maduro. Maduro mais ou menos, né? Porque você ainda anda fazendo as reclamaçõezinhas bobas e bestas aí, né, Gabriel? Mas enfim, a gente te ama de montão. Então, não importa que você tome tantos mil cartões amarelos por temporada. Mas eu estou falando essa entrevista para você, Renanção, porque está claro, está óbvio, que se surgir uma proposta de um clube atrativo, na Inglaterra especificadamente, que é o lugar que ele disse que sonha em jogar um dia, ele vai para a Inglaterra. E a gente não pode ter mágoa do cara. O cara ganhou Libertadores, o cara ganhou Brasileiro, o cara, porra, meu irmão, 43 gols na temporada, fez mais gols que o Guerreiro em 3 temporadas no Flamengo. Então, assim, é uma coisa absurda. O cara já é ídolo. É desejo dele. Um dia eu tenho certeza que ele volta. É claro, não defineu sua saída ainda. Mas tudo, infelizmente, indica isso. E vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos de Mister Jesus e Gabigol, aquela novela que já está se arrastando há tempos aí. Boa nação. Essa foi a notícia do Flamengo. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação. E, ó, amassa o like. Tamo junto, nação.